Se você tem um Xiaomi e ele tá travando, tá demorando pra carregar as coisas, nesse vídeo eu vou te passar algumas coisas que eu gosto de habilitar ou desabilitar, que vão deixar ele mais rápido e vai solucionar esse problema que você tá tendo, tá? Primeiro, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, que é muito importante. Isso ajuda demais o YouTube a aumentar a divulgação desse vídeo e ajudar mais pessoas ainda. Então se você é uma pessoa do bem, quer ajudar os outros, deixa o like que ajuda bastante, tá? Vamos lá, primeira coisa que eu faço no meu Xiaomi, aqui eu tô com o Redmi Note 11, tá? É um aparelho bem básico, tá? Básico não, né? Vamos dizer assim, bem popular, então muitas pessoas vão poder ter esse aparelho aí no vídeo ou as funções são bem parecidas, então a gente consegue unificar bem a linha Xiaomi. Em relação ao aparelho, vamos lá. Primeira coisa que eu faço, Redmi Note 11, eu entro aqui na tela, tá? Em configurações e a taxa de atualização eu coloco em 90 Hz, tá? Muitos Xiaomi's que vêm de fábrica com taxa de atualização mais alta, eles trazem a taxa de atualização aqui, ó, em 60. Então você precisa entrar e pôr em 90. Você vai falar, Luan, mas o que que isso vai aumentar a velocidade do meu aparelho, Luan? O que que isso vai acontecer? Cara, quando a gente coloca em 90 Hz, a tela ela fica mais rápida, tá? Então a taxa de atualização aumenta, e isso dá a sensação de velocidade e fluidez maior no aparelho. Querendo ou não, inconscientemente isso ajuda a velocidade, tá? E diminui a fadiga ocular de você ficar olhando no smartphone há muito tempo, que a gente já fica o dia inteiro, né? Praticamente a gente não larga esses menininhos aqui, então é legal você sempre habilitar. Uma outra coisa que eu faço é o seguinte, tá? Você vai aqui entrar, não na câmera, entra nas configurações aí do seu aparelho, e aqui nas configurações você vem aqui, ó, em Wi-Fi não, conexão e compartilhamento, tá vendo? Clica aqui, você vai clicar em pressão, e aqui, ó, você vai desativar essa opção. O meu já tá até desativado, porque eu já sou esperto, eu tiro tudo que não presta. Coloca aqui, ó, tá, usar serviço de impressão, você tira ele. Caso você utilize impressora sem fio, utilize essa funcionalidade, verifica se desabilitando, ele não vai cortar. Porque muitas impressoras, hoje em dia, tem o aplicativo próprio delas, então não necessita disso aqui. Eu tenho uma Epson, então eu não necessito desse serviço de impressão do Android. Desabilitando, vai sobrar mais memória RAM, e vai sobrar mais desempenho pro seu aparelho. Agora, uma dica bem interessante, e que ajuda demais na fluidez do seu aparelho pro dia a dia. Depois que você habilitar ela e utilizar o aparelho, comenta aqui se você sentiu diferença, tá? Só que, a última dica, ela aumenta muito mais a velocidade. Então, faz essa dica, testa um pouquinho, depois faz a outra, tá bom? Então, vamos lá. Agora, o que você vai fazer? Vamos entrar aqui nas configurações de novo. E o que a gente vai desabilitar agora? Tá na tela inicial, tá vendo? Olha aqui essa opção. Tá vendo aqui? Google Discover. Isso aqui rouba uma memória que eu vou falar pra você, hein? O que é o Google Discover, Luan? Isso aqui, ó. Puxou pro lado. As notícias, ó. Elas ficam sempre pré-carregadas aqui. Isso demanda processamento, e demanda também memória RAM. Então, se a gente vier aqui nas configurações, em tela inicial, e desabilitar o Google Discover, nós não temos mais essa tela, e acaba sobrando memória RAM pro seu aparelho, tá? E você tem aí mais fluidez pro seu dia-a-dia, tá? Ó, já tem 1.6 gigabytes livre. Você quer saber como habilita isso aqui? Eu vou te ensinar, tá? Aqui você entra aqui nas configurações, e aqui nas configurações, você vai em configurações adicionais, tá? E aqui nas configurações adicionais, eu não estou no local certo. Vamos voltar em notificações e centro de controle. Também não. Tela. Não, acho que é tela inicial, então. Aqui, ó. Aqui em tela inicial, você vem em mostrar status da memória, tá vendo aqui, ó? Aqui você vem em habilita ele, e prontinho, ó. Se eu desabilitar, ele some. Se eu habilitar, ele volta, tá? Então, beleza. Ó, só de ter fechado o Google Discover, né? Ele demora um pouco pra sair da memória. Já aumentou 200 mega de memória. Olha isso aí. Tava 1.6, já foi pra 1.8. Eu não fechei nada, viu? Tá tudo aberto aqui. YouTube, JW, câmera e tal. Então, tá tudo funcionando bonitinho. Já aumentou 200 mega a mais, tá? E uma outra coisa que eu curto fazer também, se o seu Xiaomi já tem a MIUI 13, tá? Ou o Android 12, é aqui nas configurações adicionais, extensão de memória, adicionar mais memória RAM virtualmente, tá? Uma coisa que você tem que saber, se o seu aparelho é a versão, aqui ó, sobre o telefone, se o seu aparelho é a versão de 64GB como o meu aqui, ele vai ter opção de 1GB de memória RAM lá. Se o seu aparelho é de 128GB, ele vai ter opção de 2GB de memória RAM. Então, aí aumenta conforme a memória interna que você tem, vai aumentar a quantidade que tem ali pra gente aumentar. Habilitando, ele vai pedir pra reiniciar, reiniciando, já vai tá habilitado e funcionando. E olha, isso aqui aumenta demais a velocidade, tá? Se você tá sentindo aí, se você tem um aparelho com 2GB, com 3GB e habilita isso aqui, melhora muito, tá? Então, compensa você deixar habilitado, beleza? Agora, uma outra coisa, tá? A última dica que eu vou te passar, eu quero que você comente aqui embaixo, tá? Pra saber que você ficou até aqui, tá? 0,5X, tá? Que é o nome dessa dica. E por que que é o nome dessa dica? Porque nós vamos habilitar uma função que vai aumentar em duas vezes a abertura de aplicativos aqui, tá? Muitas pessoas já sabem dessa dica, tá? Mas, eu quero saber de você. Se você já sabia, comenta aqui embaixo e vamos ver como que funciona pra habilitar, né? Se você não conhece, tá na hora de você conhecer que isso aqui, ó, é uma mão na roda. Vamos lá. Aqui, ó, o que que você vai fazer? Configurações sobre o telefone. Eu vou devagar porque é uma dica que precisa de mais conhecimento aqui, ó. Você vai entrar em versão da MIUI aqui, tá vendo? Você vai clicar várias vezes em cima, tá? Aí, várias vezes, ele vai aparecer que você é um desenvolvedor aqui embaixo. Feito isso, você volta com a tela. Vai entrar em configurações adicionais, tá? E aqui você vai clicar em opções de desenvolvedor, que tá a última opção. Aqui, essa opção, ela só aparece se você fizer o passo anterior. Vai desabilitar a atualização automática do sistema, que o meu já tá desabilitado. Mas, essa função aqui, ó, ela vem habilitada. Você vem e desabilita ela. O que que acontece nessa função? Eu gosto de explicar pra você saber e conhecer mais do seu smartphone. Com a atualização automática do sistema habilitada, se você fizer o download de uma atualização e reiniciar o celular, ele vai atualizar sozinho, sem você pedir, tá? Se a atualização tiver baixada, aí você reiniciou porque tá travando, quer reiniciar pra tirar algum bug, ele vai atualizar. E aí, você só reiniciou porque você queria fazer um negócio rapidinho, ele vai tomar ali, ó, seu tempo, ó, 5, 10 minutos. Então, se você precisa de uma urgência, isso aqui não é legal deixar habilitado, na minha opinião. Pra você deixar habilitado, fica à vontade, mas eu não curto, tá? Agora, o que que você vai fazer? Você vai descer aqui, ó, até você encontrar essa opção aqui, ó, tá vendo? Escala de animação da janela, transição e do animator. Você tá vendo que tá tudo em 0.5x? Que foi o que eu pedi pra você comentar? É, o meu já tá configurado, mas o seu aí vai tá tudo em 1x, tá? 1x. Isso aqui nada mais é do que as animações de janela, ó. Quando eu abro uma janela, galeria, por exemplo, Play Store, ó, essa animação de abre e fecha janela é o que a gente tá mudando ali. Então, se você entrar aqui e colocar todos em 0.5x, ó, colocando aqui, ó, olha a velocidade que vai ficar a janela agora. Ó, você viu a velocidade? Aumentou, ó. Tá metade do tempo de abertura. Então, se você já tem um aplicativo aberto, a velocidade de transição é muito maior. Ah, Luan, eu não ligo pra essas transição. Então, vem aqui, ó, coloca desativado. Dá uma olhada, ó. Desativei. Beleza, vou abrir a Play Store. Olha isso. Olha a velocidade. Nem tem animação, né? É instantâneos. Instantâneos. Olha aí, bem rapidinho. Super ligeiro. Pra quem prefere desempenho e não liga pras animações, pode ir fundo e colocar aí desativado, tá? Só que 0.5x eu já achei excelente. Mas eu quero saber de você. Qual que você prefere deixar? Desativado, 0.5x ou uma vez? Comenta aí embaixo, deixa o seu like e até o próximo vídeo. Obrigado. E aí, veja.